Um grave acidente entre um carro de passeio e um caminhão foi registrado na BR-367, próximo à cidade de Turmalina. O caminhoneiro de 34 anos disse à polícia que seguia sentido em direção à cidade e que, devido a fortes chuvas, a visibilidade estava bastante comprometida. No sentido contrário, o carro, conduzido por um homem de 27 anos, teria invadido a contramão e bateu no caminhão. Segundo os militares, a vítima estava presa às ferragens, mas o motorista, o homem de 27 anos, infelizmente morreu no local. Ele foi identificado pelo nome de Ícaro Pinheiro, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O corpo de Ícaro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.